É a linha e a mila Tensa na vontade que tá na minha rabade Pro baile só pra jogar na sua cara Sem paciência de não fazer nada Só eu tô tremendo de raiva Saudade né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa De sair às horas e só voltar de madrugada Saudade né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa Saíram os sons, soltas de madrugada Fica virada, vou voltar a bebaça Ouvindo a som de dano, marcha, barabra, barabra Fica virada, volta a bebaça Ouvindo o som, saí dando sentada, braba Sentada, 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 braba Sentada, 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 braba Charmoso que produzir, né? Vai, 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 vai Pensa na vontade que tá na minha rabade Pro baile só pra jogar na tua cara Tô sem paciência de não fazer nada Tô tremendo de raiva Saudade né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa Saíram os sons, soltas de madrugada Saudade né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa De sair as mãos, soltas de madrugada Fica virada, volta a bebaça Ouvindo a som, saí dando sentada, braba Fica virada, volta a bebaça Ouvindo a som, saí dando uma sentada, braba Sentada, 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 braba Sentada, 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 braba Sentada, 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 braba Sentada, sentada, braba Sentada, 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 braba Sentada, sentada, braba É a Lia e a Mila Diretamente é Restor de Love Fuck Restor de Love Fuck Pensa na vontade que tá na minha rabade Pro baile só pra jogar na sua cara Sem paciência de não fazer nada Só eu tô tremendo de raiva Saudade né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa De sair as mãos, soltas de madrugada Saudade né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa Saíram os sons, soltas de madrugada Fica virada, volta a bebaça Ouvindo a som, saí dando uma sentada, braba Fica virada, volta a bebaça Ouvindo os sons, saí dando sentada, braba Sentada, 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 braba Sentada, 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 braba Pensa na vontade que tá na minha rabade Pro baile só pra jogar na tua cara Tô sem paciência de não fazer nada Só eu tô tremendo de raiva Saudade né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa De sair as mãos, soltas de madrugada Fica virada, volta a bebaça Ouvindo os sons, saí dando sentada, braba Fica virada, volta a bebaça Ouvindo os sons, saí dando uma sentada, braba Sentada, 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 braba Sentada, 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 braba Sentada, 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 braba Sentada, 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 braba Sentada, 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 braba É a Lia e a Mila Diretamente, restante, love, fuck Pensa na vontade que tá na minha rabade Pro baile só pra jogar na sua cara Tô sem paciência de não fazer nada Só eu tô tremendo de raiva Saudade né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa De sair as mãos, só voltar de madrugada Saudade né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa Saíram os sons, só voltar de madrugada Fica virada, volta a bebaça Ouvindo os sons, saí dando uma sentada, braba Fica virada, volta a bebaça Ouvindo os sons, saí dando sentada, braba Sentada, 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 braba Sentada, 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 braba Charmoso que produziu né Vai ser que saiu Pensa na vontade que tá na minha rabade Pro baile só pra jogar na tua cara Tô sem paciência de não fazer nada Só eu tô tremendo de raiva Saudade né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa Saíram os sons, só voltar de madrugada Saudade né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa De saíram os sons, só voltar de madrugada Fica virada Fica virada, volta a bebaça Ouvindo os sons, saí dando sentada, braba Fica virada, volta a bebaça Ouvindo os sons, saí dando uma sentada, braba Sentada, 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 braba Sentada, 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 sentada Pensa na vontade que tá na minha rabade E ir pro baile só pra jogar na sua cara Sem paciência de não fazer nada Só eu tô tremendo de raiva Saudade, né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa De sair às horas e só voltar de madrugada Saudade, né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa Saíram só o som atrás de madrugada Fica virada, vou voltar bebaça Ouvindo as mãos e dando uma chamada braba Fica virada, vou voltar bebaça Ouvindo os sons aí dando sentada braba Sentada, sentada, sentada braba Sentada, 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 sentada braba Charmoso que produzir, né? Pensa na vontade que tá na minha rabade E ir pro baile só pra jogar na tua cara Tô sem paciência de não fazer nada Só eu tô tremendo de raiva Saudade, né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa De sair às horas e só voltar de madrugada Saudade, né minha filha Do rolê com as amigas De não voltar pra casa De sair às horas e só voltar de madrugada Fica virada, vou voltar bebaça Ouvindo as mãos e dando uma chamada braba Fica virada, vou voltar bebaça Ouvindo as mãos e dando uma chamada braba Sentada, sentada, sentada braba Sentada, 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 sentada braba É a Lia e a Mila Diretamente é Restor de Love Fuck Restor de Love Fuck É a Lia e a Mila